Você saber que por onde você anda diariamente, talvez próximo de sua casa, talvez no quintal da sua casa e nas ruas por onde você mora, tem uma grande variedade de plantas medicinais que pode estar auxiliando a sua saúde e o seu bem-estar. Estou aqui numa região próxima de um conjunto habitacional. Aqui é uma região onde você pode ver que tem muito mato. E a gente pode observar que tem muitas plantas. E no meio de tantas plantas, se destaca uma planta que ficou muito conhecida na região, aqui no Brasil, por exemplo, como alfazema de caboclo. Eu vou mostrar para você o quanto essa planta é excelente. Ela está aqui no meio de outras, é uma erva daninha. E quem não conhece, passa por ela e não percebe. Não sabe do tanto dos benefícios que tem essa planta medicinal. Muito prazer em fazer esse vídeo para você. Sou o Carlos Lopes, do canal Lopes Remédios Naturais. Sou especialista em plantas medicinais. E vou te mostrar aqui uma planta excelente para vários e vários problemas de saúde. Vou dizer para que ela serve. O nome científico é bem complicado. Eu vou focar aqui para você, bem de perto. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o nome científico dessa planta. Ela é muito conhecida como alfazema de caboclo. Muitos chamam de hortelã do Brasil. Ela é uma planta excelente, aromática. Se você pegar na folha dela, logo ao pegar na folha, você já sente o cheiro agradável. Ela muito se parece com o pé de gergelim. Se você conhece o gergelim branco, ou gergelim, você vai lembrar do pé de gergelim. Observe que o caule dela, ele tem quatro cantos, quatro quinas. É um caule com quatro cantos e ele é muito semelhante ao gergelim. As características dessa planta, você pode ver que ela tem umas flores. Ela coloca umas flores logo no pé da folha. Você vê aqui que no pé da folha, ela tem umas florezinhas lilás. Coisa mais linda. Pessoal, essa planta ficou muito conhecida na região. Inclusive, existem pessoas que dizem que já usaram essa planta para problemas neurológicos. Ela é uma planta excelente, inclusive para dor de cabeça. Ela tem vários nomes. Muitos chamam de bamburral, alfazema de caboclo, hortelã do campo. E muitos também chamam essa planta, nomes populares, como coração de frade, eva de cabra, eva de paracari. Você vai encontrar na internet mais como eva de paracari. Hortelã do campo, hortelã do Brasil, devido ao seu cheiro característico. Na hora que você toca nessa planta, nessa eva daninha, você já consegue ver, sentir melhor, sentir o cheiro dessa planta. A planta é uma planta aromática. Inclusive, ela é excelente para dor de cabeça, problemas gastrointestinais. Essa planta, no passado, dizem que os caboclos nordestinos... Desculpa aí, pessoal, a luz, porque gravar contra a luz do sol não é fácil. Os caboclos nordestinos pegavam essa planta, amassavam as folhas e colocavam debaixo do chapéu. Só o cheiro, o aroma dessa planta, já era o suficiente para aliviar as dores de cabeça que os vaqueiros nordestinos sentiam ao andar pelo campo. Então, essa planta medicinal, ela é excelente para quem tem problema de dor de cabeça, gastrite. É uma planta que serve para vários problemas de saúde. Você pode estar também fazendo, colocando ela dentro do álcool para fazer um aromatizante de ambiente. Que ela é excelente para você fazer um aromatizante. Que as folhas são muito bem cheirosas. Ela é uma eva que tem óleos essenciais. Vou colocar aqui bem de perto para você poder identificar. Na hora que você tocar nela, você já sente o aroma dessa planta. Muitas e muitas propriedades medicinais. Inclusive, uma senhora disse que o pai dela, ele tomava o chá dessa planta e dava para eles quando criança. Morreu com 98 anos, com uma memória invejável. Não se esquecia de ninguém e tinha uma ótima memória. Então, ela é uma planta que favorece a memória. É uma planta excelente para quem tem problema de estresse oxidativo devido à correria do dia a dia que a gente vive hoje. Talvez a gente tenha esse problema do estresse que pode danificar as células dos nossos neurônios. Essa planta é protetora do cérebro. Inclusive, a toxicidade dela não é muito alta também. Só mencionando aqui de passagem. Que é uma planta razoavelmente segura para você usar. Duas colheres de sopa da planta picada para uma xícara de chá. Então, esse é o alfavaca de cheiro. Outro nome que eu lembrei agora. Alfavaca de caboclo. Alfavaca de cheiro. Alfazema de caboclo. É uma planta que tem um aroma clássico e muito diferenciado de outras plantas. Então, pessoal. Esse foi mais um vídeo de plantas medicinais. Espero que de alguma forma tenha aumentado o seu conhecimento de plantas medicinais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E também vou deixar aqui no link, na descrição, o link que você vai poder estar acessando um treinamento. Onde você vai se tornar um especialista em plantas medicinais. Já pensou você poder identificar as plantas medicinais por onde você passa? Identificar aquela planta que pode estar servindo para a sua saúde de forma simples e barata. Sem nenhum custo. E você poder usar de forma segura. Essas informações não substituem cuidados médicos adequados. Vou deixar na descrição do vídeo. Aqui um link onde você pode estar acessando um treinamento. Onde você vai poder identificar as plantas da forma segura. E poder assim estar utilizando da melhor forma possível. Obrigado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Dê o seu gostei e até o próximo vídeo.